A advocacia consiste em muito esforço, trabalho, dedicação e há realmente um stress muito grande dentro da nossa profissão. E a gente precisa ter válvulas de escape. E uma das válvulas de escape são diversões, distrações e às vezes até distrações que usem o raciocínio. Um exemplo disso aqui, tudo que eu estou falando, é o doutor Horácio Medeiros, que foi campeão no 21º torneio de xadrez da CAASP. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a importância da prática, na verdade, de você ter válvulas de escape para a saída das dificuldades, da rotina sempre pesada. E um jogo importante, um jogo de raciocínio como xadrez. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço uma vez a oportunidade de falar sobre essa modalidade que esse ano, inclusive, está completado 50 anos que eu jogo. Eu comecei a jogar em 72 por ocasião do Matt Fischer e Spass, que era a Guerra Fria e tal. E aí eu acabei me encantando com o jogo, jogo até hoje. E tive essa oportunidade de jogar aí no fim de semana passado, não esse agora, o outro. E conquistei o título na categoria Master. É um torneio fortíssimo, tem muitos bons jogadores, colegas que jogam bem xadrez, que estão ranqueados, como eu também sou ranqueado. E, como você falou, é uma válvula de escape mesmo, é um hobby. E só que eu até atribuo ao xadrez a possibilidade dele nos ajudar, inclusive, no trabalho. A gente sabe, quando a gente vai fazer uma contestação, a gente, estrategicamente, não deve jogar tudo, deve jogar algumas coisas e segurar outras para, numa possível réplica, você poder utilizar. Então, não se usa todas as armas, não se coloca tudo em jogo. Então, atribuo até, inclusive, que ele nos ajuda na nossa profissão. Não, exatamente. A advocacia, ela também, ela não se singe apenas ao contencioso, é negociação. Você tem hoje muita gente que tem, tenta fugir do judiciário e a parte negocial é muito importante. Hoje ela está suprindo, porque você tem o parecer jurídico, mas você faz uma negociação até para tentar não cair no judiciário e ficar lá por anos. E o raciocínio rápido, lógico, do xadrez, ele é importante. Não é muito todo mundo que sabe jogar xadrez e consegue jogar xadrez. É uma, eu acho que é uma gama de coisas para poder jogar xadrez. É, eu sempre digo que jogar xadrez é fácil, né? O problema é se aperfeiçoar no jogo. Para se aperfeiçoar no jogo, requer muito treino, muito estudo, muita dedicação, né? É um jogo de estratégia, um jogo, como você falou, de raciocínio lógico. Não adianta fazer qualquer lance, você tem que fazer um lance sempre com objetivo, uma ideia. Tem sempre que olhar o plano do adversário para que você não caia numa armadilha e tal. Então, não é fácil, como eu digo, se aperfeiçoar. Jogar, aprender o movimento das peças é até simples, é fácil. Mas daí como você vai se aperfeiçoar é que é o complicômetro aí. São questões, assim, que às vezes extrapolam, às vezes, da nossa percepção, mas é um, na verdade, é um jogo de estratégia, né? Como a vida, a vida também, você chega um momento nela que você tem que ter certas, você não pode falar o que quer, às vezes você tem que ser comedido dentro da vida profissional e pessoal, hoje a gente está disposto a tudo, com rede social, então a gente tem que saber como usar, quando arriscar e quando não arriscar. Isso seja na parte profissional e pessoal, né? Exatamente. A estratégia é importante, como você mesmo falou, né? A gente, no direito, está toda hora fazendo acordos, negociação, né? E tem estratégia na negociação também, né? Você, eu sempre falo, agora eu joguei o lance para lá, né? Fiz o lance e o lance é dele, né? Então, não esgota todas as possibilidades, né? Usa a estratégia, né? Para ter uma margem de negociação e tal. Então, até nisso você ajuda. E fora que você tem que estar sempre equilibrado, porque no xadrez tem o tempo, tem o relógio, né? Esse torneio que eu joguei, por exemplo, cada jogador dispunha de 15 minutos para acabar a partida. Se não acaba, perde no tempo. Então, você tem que aliar raciocínio, lógico, um raciocínio rápido, com decisões precisas. Ajuda até os profissionais, os executivos, a tomarem decisões rápidas e precisas. O xadrez contribui para um leque de coisas. É, não. Realmente é algo... É bem louvável, né? Na verdade, porque... Há quanto tempo você se dedica assim durante... Você treina? Como que... Então, na verdade, eu joguei mais. Já joguei... Eu sou mestre nacional de xadrez, né? Cheguei a 2.200 de rating feed, que é a Federação Internacional, e obtive esse título mestre nacional. Antigamente, me dedicava. Hoje, quando eu posso, eu jogo pela internet. O meu treino é na internet. Jogo rápido. Às vezes, brinco com um amigo. E quando eu posso, às vezes, quero tirar um relaxamento. Que nem, por exemplo, agora em janeiro vai ter um torneio internacional em Florianópolis, que eu joguei há dois anos atrás. Eu vou, fico uma semana lá jogando e tal, mas muito mais esporadicamente. Antigamente, eu jogava mais intensamente, né? Já representei Santos várias vezes. Já joguei os torneios internacionais, já joguei em Nova York, já joguei na Espanha, já joguei na Argentina, enfim, vários lugares. E uma coisa importante também, não importa, eu estou orarço novo ainda, mas ao longo do tempo, nós vamos passando, e temos que manter a nossa mente ativa. Porque aí, senão, os pensamentos começam... Por exemplo, os advogados aqui, que vão dormir sempre pensando no processo, família e tudo mais, a vida corrida e tudo mais. Então, você pegar um tempo para deixar a sua atividade cerebral ser para outra coisa, não para os pensamentos, é muito importante. Porque as pessoas têm meditação, têm yoga, têm treino, natação, não importa o que seja, mas é sempre uma saída importante no mundo moderno, difícil, né? A verdade, Goethe, que é um artista francês, né? Já falecido, ele falava que o xadrez é a ginástica da inteligência, né? Você tem que estar... Hoje mesmo a gente fala que, se você vê as pessoas, né? Cada vez com mais idade, tendo Alzheimer, né? O Alzheimer, você tem que estar usando o cérebro do centro. Então, o xadrez é uma forma saudável de você usar o cérebro, sem as preocupações do dia a dia do estresse e de relaxar, de jogar, de enfrentar um adversário. E hoje, com essa internet, você joga com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo online ao mesmo tempo. Isso ajuda para caramba. Nós temos aí a célibre disputa entre o computador da IBM, não sei se foi da IBM, mas... Foi da IBM. Foi da IBM com o Kasparov, né? Exatamente. O Deep Blue jogou com o Kasparov, o Kasparov perdeu o match, ele quis uma revanche e não deram, porque aquele computador, na época, já estava vendido para uma indústria farmacêutica, justamente para adiantar a consulta de fazer remédio. A consulta levava 10 anos, com o remédio, com as probabilidades, estava diminuindo para coisa de menos de 5 anos. Então, o computador já estava vendido. Ele ganhou 500 mil dólares na época, mesmo perdendo, mas ficou assim porque ele soube que aquela máquina, ela era operada por jogador de xadrez. Então, ela tinha uma inteligência um pouco acima da máquina mesmo. E aí foi onde ele foi surpreendido. É, é uma coisa... Você vê a magnitude da competição, onde a mente humana... Porque é um jogo de extremo raciocínio, principalmente extremo foco, né? Então, e até é importante, por exemplo, para doenças que têm aquela doença, TDAH, né? Que têm dificuldade de concentração. Eu mesmo fui uma pessoa que... Eu compensava a minha falta de foco. Se fosse antigamente, seria diagnosticado com isso, com uma memória boa. Então, eu compensava a saída porque... Mas o xadrez te dá um foco muito importante, muito grande, para você estar... Aí, sim, o raciocínio lógico acontece, em razão do foco, né? É, o transtorno, déficit de atenção e hiperatividade é justamente... Tem o déficit e também tem uma hiperatividade, né? O xadrez, ele... Sem que você perceba, ele te obriga a você fazer as coisas planejadamente, né? Tudo tem que ter um objetivo, tem que ter uma ideia, né? E não é uma ideia curta de um lance seguinte. Você tem ideias mais aprofundadas, com mais lances, né? Então, o xadrez, com certeza, já tem experimentos científicos comprovando que ajuda no déficit de atenção, aí, hiperatividade. No autismo também, já temos comprovação de que a criança autista desenvolve muito bem o xadrez. E outros problemas psíquicos ou psicológicos que o xadrez também contribui. É, sim. E, só para te finalizar aqui, esse ambiente de juntar os advogados é uma coisa, assim, importante, né? Prazerosa é importante ainda, né? Esse aí a Caspe faz muito bem, tem torneios de surf, de tênis e xadrez. Esse é um momento, acho que, importante, né? Até para... A gente, hoje, está passando por uma transformação na própria profissão, uma transição, onde o eletrônico, o direito digital, está vindo com tudo e cada vez as pessoas estão mais opostas, porque antigamente havia uma junção maior, porque todos eram fóruns e tudo mais. Hoje, o nosso processo ficou meio individual demais, né? É, então, é bacana, realmente, porque não estava tendo torneio presencial com a pandemia, estava sendo online, eu cheguei a jogar alguns torneios online, inclusive, em um dos online, eu ganhei um título de Master também. E agora foi bacana, porque você foi lá, tinha lá na Caspe, em São Paulo, lá perto da Praça da Sé, né? Da Igreja da Sé, tinha vários colegas, né? E que eu já encontrei em vários torneios, e você revê, você fala e tal, conversa sobre o jogo, conversa sobre a profissão, é uma maneira, realmente, de confraternizar os advogados enxadristas, né? Ali conversar, bater um papo, trocar uma ideia, porque fazia muito tempo que não tinha, e é muito bem organizado o torneio. Eles colocam árbitros profissionais, oferecem café, bolacha, enfim, brindes, é muito bacana esse encontro, essa troca de ideias entre os colegas enxadristas. Ah, que bom. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o nosso mercado, né? O mercado, principalmente, você que trabalha com condomínio, advogado nessa área, e também tem administradora, como você está enxergando o mercado, a economia tentando respirar, tendo algumas opções, algumas ofertas, e aí ainda tem problema financeiro todo, juros altos e tal, mas como é que está o mercado? Está ressurgindo? Olha, o mercado tudo está reaquecendo, né? Principalmente o mercado imobiliário no campo de vendas, estão se levantando muitos condomínios, muitos prédios, há uma oferta muito grande de financiamento, né? Estava juros baixos, agora com a Selic, 12%, 13%, os juros subiram, isso vai dar um impacto, mas ainda está se fomentando esse mercado de vendas. Locação, nós estamos com pouca mercadoria para oferecer para o candidato à locação, porque hoje está tendo esse fenômeno de que a maioria das pessoas, com o financiamento farto, está comprando. Então, muitos proprietários acabam vendendo, porque o que recebia do lugar era pouco, então você tem pouca oferta para oferecer. Então, o mercado está reaquecendo, a economia vai retomando aos pouquinhos, né? É um ano de eleição, que também é um ano impactante, o pessoal segura, não quer, tem medo, não sabe o que vai acontecer com o mercado, mas não dá para falar que está ruim. Eu acredito que está reaquecendo, está em um crescente e vai melhorar. Eu acho que a tendência no mundo depois da pandemia, talvez seja as economias se refortalecerem, enfim, tudo isso voltar. Mas eu quero te parabenizar, primeiro, por ser mais campeão mais uma vez aqui, por representar a nossa sucessão, por representar a nossa cidade, a nossa região. É um torneio, na verdade, é um troféu e tanto. Eu fico olhando porque eu não tenho essa capacidade de jogar de jadrez, então eu olho com muita admiração, te quero parabenizar e muito obrigado aí pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre o modelo. E sobre esse último tema que falou, rapidamente, eu sempre digo que a pandemia, quando teve a gripe espanhola, que foi a grande pandemia, há 100 anos atrás, o mundo nunca cresceu tanto depois da pandemia. E eu acredito que, nesse momento, é a mesma coisa. O mundo vai ver um crescimento vertiginoso acabando essa pandemia. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui falando para vocês. Obrigado.